Qual é o maior atacante do Brasileiro hoje? O Hulk também. No Brasil. Ele merecia uma vaga na seleção brasileira? Eu acho que sim. O que vocês acham? Eu acho que sim. Vocês acham que já não passou? Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que não. O que ele tá jogando, cara. Eu acho que não. E ele é um cara que tem rodagem. Ele deveria estar com a amarelinha lá em novembro. Não titular, mas... E ele é um cara que tem rodagem, né? Mas no lugar de quem que ele entraria? Então, pra mim o titular da seleção hoje, 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 tem que ser o... Ele joga com o Jesus, o Gabriel Jesus. Titular, Gabriel Jesus. Sério? Porque ele jogou no City. Pelo que ele... É, recentemente... Acho que o seu corte é muito pequeno. Recentemente, ele voltou a jogar bem, né? Mas tirando o Jesus, o Gabriel Jesus, quem é o atacante da seleção que tá... É o cara do Liverpool lá, o Firmino. Eu acho que também saiu do radar. O Firmino só joga bem com o Klopp, cara. O Klopp não joga ele de centroavante. Fala que o Jesus só joga bem, anda de cola. Ele joga atrás, ele joga atrás do centroavante. O centroavante do Tite pra Copa era o Matheus Cunha que se machucou. Mesmo ele não jogando com frequência... O Pongo, pode ser? Pra mim, ali, encaixando ali. Até pelo que ele fez, eu acho que é o mérito. Charles. E você não acha que o Hulk é muito mais valoroso em Charles? Eu acho. Muito. Eu, na verdade, eu vou falar que vai causar polêmica. Eu acho que o Hulk deveria ser titular, cara. Ele tá na melhor fase que todos esses caras aí. E só golaço, né? De nove, de nove. E é só golaço, né, mano? E é só golaço, né, cara? De nove. Eu acho que ele deveria ser titular, cara. Vocês estão me convencendo. Me fala o Matheus Cunha, cara. É, não, é. Pensando dessa forma, não tem. Não tem brasileiro no mundo inteiro, não tem, cara. E ele não tá nessa fase agora, não. Faz quase três anos, mano. Ah, faz não tem. Só não foi bem no comecinho do Atlético com o Kulka. Tem alguns problemas ali. Mas depois que ele cortou o cabelo, filho, aí foi golaço de qualquer jeito, mano. É, porque é o Hulk, não é o Sansão, né? Ha, ha, ha. É esse? Só não foi melhor que a do Bivo de Alva. Foi boa também. Esse é pra terminar o programa. É, 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 é.